Prepara igreja, igreja, Jerusalém te espera, é um lugar lindo, prepare-se porque o noivo está bem próximo. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó santa igreja. Canta a igreja. Oh santa igreja, oh santa igreja, oh santa igreja. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó santa igreja. Oh santa igreja, oh santa igreja, oh santa igreja. Jerusalém, cantai, ó santa igreja. Jerusalém, cantai, ó santa igreja. Oh santa igreja, oh 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 santa igreja. Jerusalém, cantai, ó santa igreja. Acredite, há anjos aqui, milhões de anjos cantando conosco nesse momento. Milhões, milhões. Milhões, milhões de anjos cantai, oh santa igreja. Oh santa igreja, oh santa igreja. Oh santa igreja, oh santa igreja. Oh santa igreja. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL